Então, ele decidiu passar a ter mais cuidado com os amigos. E ratinho engraçado! Gostou, filha? Papai, queria ter mais imagens. Oxi! Ia ser tão legal! Você ia gostar, é? Aham! Então vai dormir, vai! Esse papo aí, rapaz! Boa noite! Pai, te amo! Boa noite! Ai, como eu queria uma irmãzinha cheia! E assim, Melissa adormeceu. Como é legal ter mais imagens. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Papai, papai. Oi, filhinha. Eu saí aqui hoje. Tinha uma irmã gênia. Oxe, é mesmo? Aham. Senta aí. Me conta mais. A respeito. A gente foi papai. E assim a gente termina a nossa história. A Melissa? A Melissa ficou muito feliz de ter sonhado em ter uma irmã gêmea. Então, menos a história teve um final feliz. A história teve um final feliz. A gente foi so caro queimando. E aí, ó... e aí, ó... E aí, ó... Tchau, tchau.